Música Bem vindo a mais um vídeo do canal Nil Araújo Se gostou pessoal, não hesitem em se inscrever, curta o vídeo, compartilhe com a galera E para mais vídeos como esse, ative o sininho das notificações Sem mais delongas, vamos ao vídeo Estou aqui com esse sonzinho da Philips Segundo relatos do dono, colocou ele no 220 Sendo que a chave seletora estava no 110 Aí ele, segundo ele, deu um tiro dentro dele E queimou a fonte Aí vou estar abrindo ele para ver se Só queimou só a fonte Ou o fuzil Aí Quando eu abrir ele, eu retorno Aí pessoal, estou de volta Já retirei os Os Parafusos deles, dele aqui Vou estar levantando a carcaça dele Para ver Olha aí pessoal, olha Aparentemente Aqui Eu tenho que Vou ligar aqui o multímetro Na escala de bip Para eu testar, ver se o fuzil está bom Vamos afuzilar Ele é bom ele rabipar O fuzil está queimado Né Eu vou estar tirando essa fonte fora Para testar, ver se só está Só fuzil Ou queimou alguma pecinha dessas aqui Olha pessoal, já tirei os Quatro parafusos dele aqui Vou estar levantando aqui a placa fonte Olha aqui pessoal Uma das peças já estourada Né Agora Eu vou ver se Trocando essa peça Se ele Volta a funcionar pessoal Senão vai ter que trocar a fonte toda Né Eu vou estar Efetuando a troca dela Já eu Eu retorno Com vocês aqui Vou testar também Esses transistos ali Se eles estão Bom Aqui tem mais dois Né Os diodos Tudo Ah pessoal Eu esqueci de falar o modelo dele Mas o modelo dele é esse aqui Ó É o FX 50X Barra 78 Bom pessoal Eu já substituí aqui o fusíveis Já substituí a peça queimada Aqui ó Era essa peça que estava nele Ó Acho que se eu não me engano é um varistor Sempre eu me confundo no nome dessas peças aqui Esse é varistor Capacitor cerâmico Para mim é um varistor Aí eu Ó Vou testar ali ó Fusil Ó Bipando Agora eu vou Estar colocando ela no som E testar Ver se só era isso aqui mesmo Ou tem mais coisa Pelo menos eu já verifiquei aqui O resto das peças Não Não atingiu elas não Né Já me Passei o teste aqui nelas Testando Testei fuzil Fuzil quer dizer Fuzil não Fuzil eu troquei Testei aqueles diodos N Esse diodo comum Né Pronto pessoal Já coloquei a fonte no lugar Né Lembrando Estourou Essa peça Não sei se é um varistor Não estou lembrado no momento Se eu não me engano é uma varistor Era aqui ó Ó lá Tem duas Um azul E essa foi a amarela que eu troquei Dá no mesmo Né Importante que Que seja Da mesma Não importa a cor Aí Troquei o Fuzíveis Agora Vamos fazer o teste Né Ó Tô colocando Cabo na tomada Aí ó Agora eu vou Tá ligando ele aqui Pra ver ó Olha Aí pessoal Mais um Som Consertado Com sucesso Se você gostou Se você gostou Deixe seu joinha Curta Compartilhe Né Para melhor Melhor É Visualização Ative o sininho Das notificações Né Agora eu vou Tá colocando um CD Nele Pra testar Eu vou pegar ali Uma caixa Eu vou fechar Ele primeiro Né Vocês já viram Que ele funcionou E Aí pessoal Já voltei Agora eu vou testar O CD dele E o pendrive Aí ó Vou Dar o CD Pra rodar Aqui Mais um Um som Consertado Com sucesso Baixar Uma dos direitos Atorais Né Agora eu vou Testar o pendrive Gostinho